Hora agora do quadro Me Ajuda Tibepete. Roda a vinheta. No Me Ajuda Tibepete de hoje nós vamos mostrar pra você o tenente. É, o tenente desapareceu em Varginha. Aí ó, ó o tenente aí. O cachorro da raça Fila sumiu ontem à tarde no centro. Segundo a dona dele, a Maria das Graças Bueno, o tenente é um cachorro que fica na loja dela, na rua Delfim Moreira. Ele estava na loja, de repente fugiu. Ele é marrom, com uma mancha branca no peito. Quem encontrar, pode ligar para a Maria no telefone 353-221-6896. É o quê? Ele nem parece fila, né, o tenente lá? Porque o fila que é esquilate assim. Vai, viva, vô, vô, vai. Se você também perdeu o seu bichinho de estimação, entre em contato com a nossa produção. Telefone 8403-3011. A gente vai ser de graça pra você, viu? Pese ens сложar sua battling com o meu chão, vai pegar tudo. O que vai pegar toda texta pra você.